Nós estamos aqui hoje no Centro de Irasema, na praça aqui do Centro Municipal de Irasema, para mostrar para vocês o trabalho da APAI, o trabalho esse que vem cuidando de pessoas deficientes. Hoje é dia 21 de setembro, segundo eles, é dia nacional da luta das pessoas deficientes, né? É uma luta que elas têm, o APAI ano, o dia APAI ano, né? Eles fazem um dia verde, ó, tá vendo? A luta que vai ser a deficiência, a luta, o dia nacional. Então tá aqui, eles estão fazendo a apresentação com pessoas que eles cuidam, né? E essa é a luta deles, é o trabalho deles. A APAI é uma instituição que faz um trabalho excelentíssimo aqui em Irasema, como todo o nosso Estado. Mas aqui em Irasema representa muito bem essas pessoas e esses profissionais que lutam incansavelmente para manter e trazer alegria para essas pessoas que muitas vezes até rejeitam, até preconceitos. Mas saber amar e respeitar é a melhor qualidade, é a melhor coisa que tem nesse mundo. E refletir o que eu posso fazer para garantir uma sociedade mais inclusiva. É isso aí. Você, a APAI, convida todos vocês que queiram participar, ajudando, doando. E esses profissionais que fazem um trabalho excelentíssimo aqui na APAI de Irasema. Professor aqui da APAI que trabalha nesse projeto maravilhoso, que se dedicam, né, com os demais profissionais para cuidar dessas pessoas. Considerado hoje, 21 de setembro de 1982, dia nacional da luta, né, com as pessoas deficientes. Então, nós vamos conversar com aqui, dona Márcia, como é esse trabalho, como é essa apresentação hoje, como será o dia verde hoje, como que é para vocês fazerem esse trabalho aqui, mostrando qual o intuito desse trabalho hoje aqui? O intuito desse trabalho é dar visibilidade, né, aos direitos da luta das pessoas com deficiência. Então, essa data, ela foi criada desde 1982, como você falou, data muito importante. Sei que esse mês nós temos várias datas importantes, mas hoje, dia 21, é dia nacional de luta da pessoa com deficiência. Então, nós estamos aqui para relembrar o direito de cada um deles, o que eles realmente querem ser, porque eles são capazes, eles podem. Mas basta que eu e você sejam inclusivos enquanto sociedade, confie e acredite neles. E todo esse trabalho que vocês, a APAI, fazem, é uma entidade hoje que recebe as doações, que são bem investidas nessas crianças, porque ela desenvolve, não só a parte mental, como toda parte é trabalhada, né, das crianças lá? Sim, sim, nós trabalhamos, né, mesmo nesse tempo de pandemia, nós estamos trabalhando com eles por meio do WhatsApp, à distância, e é feito um trabalho no intuito de desenvolver as habilidades que cada um deles tem. Então, nós mandamos jogos, atividades, sejam impressas ou sejam produzidas por nós mesmos lá na APAI, de acordo com cada deficiência, com a idade e também vendo as limitações de cada um. Hoje, a APAI em Iracema é uma das instituições que mais se ocupam, mesmo na pandemia, vocês continuaram dando assistência a essas crianças, né? Sim, sim. Nós estamos ainda fazendo o atendimento de forma remota. Estamos aguardando, né, a reforma acabar lá, para poder a gente iniciar presencialmente, aos poucos, como todas as escolas, né, instituições e ensino regulares já estão fazendo, retornando aos poucos. Nós também já estamos preparando o nosso espaço para retornarmos presencialmente. Hoje, dia 21, dia muito importante, como você mesmo disse, e mostrando para todos, o Brasil, para o mundo, através da TV Iracema, que a APAI, além de vocês, profissionais, de não parar, a importância desse dia, não é isso? Sim, é uma data muito importante para todas as pessoas com deficiência, independente delas serem atendidas na APAI ou não. Você que ainda não conhece a APAI, pode ir lá conhecer o nosso trabalho, como é realizado. E se você tem uma pessoa em casa com deficiência, leve até a APAI, nós podemos ajudá-la. Nós acreditamos, por isso que eu digo que nós temos que confiar. Quando eu falo na confiança, é porque nós transmitindo essa confiança para eles, eles vão desenvolver as habilidades deles, que muitas vezes, pela família ou com a família somente, eles não conseguem. Mas nós estamos lá constantemente em estudo, buscando também nos profissionalizando cada vez mais para poder melhor atendê-los. Qual tipo de atendimento, de serviços que são prestados na APAI? Para que o mundo conheça a APAI Direção, qual tipo de serviços e assistência são colocados em prática na APAI? Nós trabalhamos lá da seguinte forma, atualmente nós estamos trabalhando com três professores da rede estadual, cedidos do Estado para atendimento. Atendimento é educacional especializado. Então, eles vão para lá, para esse atendimento, que é todo voltado para as pessoas com deficiência. E temos também projetos que são desenvolvidos pelos outros professores, como eles colocaram ali que gostariam de ser artista. Então, tem um projeto de arte, tem um projeto de comunicação, tem um projeto também de raciocínio lógico. Então, são desenvolvidas também as outras áreas que eles necessitam dentro da APAI. E eles também são atendidos pela assistência social municipal, que tem vários profissionais, não só na área da educação na APAI, mas na área da saúde eles também são assistidos. Para a gente terminar, se alguém quiser entrar em contato com a APAI, para ajudar, como é que ele pode fazer isso? Você pode ajudar por meio do Pix, da APAI, você pode procurar, né? E também com a Maria Rosiane Lima, presidente da APAI, você pode ver a conta da APAI. Gente, me perdoe, mas eu não sei de cor. Vocês podem procurar a sede da APAI Irassema e ir lá ver o número da conta, né? Hoje tem esse e-mail fácil de transferir também, se quiser estar ajudando, fazendo a sua doação. De qualquer que seja o valor, às vezes 50 centavos faz a diferença, né? Para a gente atender eles cada vez melhor. Então, Pix, Conta Bradesco, Conta Banco do Brasil, tudo isso a APAI Irassema tem, você pode nos ajudar. E o endereço da APAI? O endereço da APAI, nós estamos localizados no famoso bairro da APAI, né? Que todos conhecem. E próximo do salão da Elane Cabeleleira, que eu acho que muita gente conhece em Irassema. Então, é assim, só um ponto de referência. Mas é no bairro da APAI, a APAI Irassema. Vocês podem ir lá e nos ajudar. Muito obrigado por as suas informações. Obrigado e parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm desenvolvido com essas crianças. Obrigada. Então, nós contamos, não esqueçam, né? Com a parceria, né? Também municipal. No que se refere a todos os profissionais da assistência social e também da educação municipal, né? Com a nossa secretária Sandri Leuza. É isso aí. Uma data muito importante. E a APAI mostrando aqui esse trabalho desses profissionais com essas crianças. E isso, sim, é o que é realmente mostrar o que é o amor pelo próximo. Foi mais de Alisson Duarte, Francisco Filho, para a redação da TV Irassema. E o que é o amor pelo próximo. E 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 o amor pelo próximo.